Fala galera, Jonathan aqui, e hoje eu queria compartilhar com vocês 5 bons motivos pra você não mudar pra Santa Catarina Escuta aí que você vai entender Antes de começar, eu queria só te pedir um favor, clica aí no like, beleza? E outra coisa, te inscreve no canal, aciona o sininho de notificações E se for possível, compartilha isso com teu amigo aí que tá pensando em vir pra Santa Catarina Pra tua família, teu familiar, sei lá, teu amigo Compartilha aí com a tua rede social Que vai fazer bastante diferença na tua decisão de vir pra cá ou não, beleza? Primeiro bom motivo pra você não vir pra Santa Catarina Se você tá empregado, emprego Você tá empregado, então saiba que isso vai fazer muita diferença Mas por que, Jonathan? Aí em Santa Catarina não tem emprego? Tem muito emprego, muito emprego Mas, no começo, você vai encontrar trabalho Trabalho você vai encontrar Beleza? Segundo bom motivo pra você não vir pra Santa Catarina Não mudar pra Santa Catarina Você tem casa própria? Cara, se você tem casa própria Não se desfaça da sua casa pra vir pra Santa Catarina Santa Catarina tem os maiores Os preços mais altos de imóveis Eu acho que do Brasil, tá? Se você estiver pensando em mudar, então, pro litoral Te prepara, porque vai ser uma facada muito grande E você tem que estar preparado Então, tenha na sua cabeça que Você vender sua casa pra comprar uma casa aqui Você vai estar comprando, na verdade, uma dívida Terceiro bom motivo pra você não mudar pra Santa Catarina Se você consegue sair pra qualquer lugar Em qualquer hora do dia Com o seu celular Se você consegue atender seu celular em qualquer lugar, na rua Em qualquer hora do dia Aí na sua cidade Então, não venha pra Santa Catarina Ah, Jonathan, mas aí é perigoso Cara, aqui Em quase todas as cidades de Santa Catarina Você vai poder atender seu telefone Exceto Em algumas cidades Que eu não vou falar Não vou falar porque Vamos ser éticos, né? João e filho Desculpa São José Floripa Floripa Ai Desculpa aí, galera Continuando Ou seja Se você tem segurança Na sua cidade Não venha pra Santa Catarina Fica por aí Quando eu digo Que essas cidades não são Seguras Então, assim Se você consegue andar em qualquer lugar Da sua cidade E em qualquer hora Qualquer hora do dia Sem ser assaltado Não precisa você mudar pra Santa Catarina Fica por aí Como eu disse Aqui algumas cidades são assim São perigosas Você não consegue Atender seu celular a qualquer hora do dia Mas aí a qualquer hora do dia Em qualquer lugar Talvez Assim Durante o dia Você pode atender Em qualquer lugar Qualquer cidade Eu acho que até em Belém Você consegue atender O seu celular Durante o dia É, tá bom Belém não Mas assim Aqui você consegue Você não precisa Andar se escondendo Escondendo seus bens Então Se na sua cidade Você consegue fazer isso Cara A sua cidade é maravilhosa Não tem por que você sair da sua cidade Pra vir pra cá Quarto bom motivo Se você consegue Marcar Consultas Pelo SUS Em qualquer Posto de saúde Da sua cidade Se você consegue Marcar Consultas E não precisa Ficar em fila Não precisa dormir Em filas Não venha Para Santa Catarina Fique aí Na sua cidade Sua cidade é maravilhosa Mas Por que Jonathan Em Santa Catarina Você não consegue Cara Consegue E bem Você não precisa Dormir na fila Pra conseguir Uma vaga De uma consulta No médico No dentista Você não precisa disso Então Se você consegue Fazer isso aí Na sua cidade Não venha Para Santa Catarina Você não precisa Vim pra cá E por último Quinto E último E não menos Importante Bom motivo Pra você Não vir Pra Santa Catarina Não mudar Pra cá É educação Se você Tá com seus filhos Matriculados Se você tem Filhos pequenos De até Cinco anos E os seus filhos Têm um lugar Pra ficar Enquanto você Trabalha Tem creche Tem escolinha E você Consegue Trabalhar Sem Sem se Sem se ocupar Pra cuidar deles Então Então Não venha Pra Santa Catarina Porque Você já tem O que você Vem buscar aqui Mas se você Quiser mudar Saiba que Aqui Funciona Isso funciona Aqui você Consegue Vaga Pro seu filho Pequeno De três anos Até cinco anos Numa creche Até integral O dia todo Pra você trabalhar Então Mas se você Tem na sua Na sua cidade Já tem isso Não venha Pra Santa Catarina Você não precisa São cinco motivos Emprego Moradia Segurança Saúde E educação Se você Tem Essas cinco Coisas Aí na sua cidade Você só vai Trocar de cidade Então Fica Por aí Mas Se você Infelizmente Não tem Pelo menos Três desses itens Cara Você vai gostar Muito de Santa Catarina Você vai Se dar muito bem Aqui Porque você vai Conseguir emprego Vai conseguir Moradia Vai conseguir Ter segurança Vai conseguir Saúde E Vai valer a pena Mas Como eu falei Se você Não tem isso ainda E eu não quero Te desanimar Mas Aqui Você vai ter Que trabalhar Igual Em qualquer Outro lugar Mas Aqui você Sente um pouco De liberdade De poder andar Com seus aparelhos Eletrônicos De poder De poder Levar Levar Seu filho Na escola E ele Não ser Assaltado De você Deixar sua Casa aberta E ninguém Vai entrar Para invadir Ninguém Vai Te roubar Então Então assim Se você Sobre como é Imigrar Imigrar Para cá Imigrar Não Como é Migrar Para cá E você Vai ser Muito 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 Motivado A fazer isso Então Se você Já tem Tudo Que eu Falei Só Vem Visitar Você É muito Bem-vindo Independente De quem Vai te Receber Aqui Todo Mundo Quer que Você Venha Para Conhecer Mas Se você Quer Vim Para Morar Fica A vontade Que você Vai se Dar Muito Bem Beleza Muito Obrigado Por Ter Assistido Até A Próxima Valeu